Quando eu crescer, eu quero ser um B-Boy! B-Boy, B-Boy, B-Boy! Barulho! Fecha a pita, me fecha, rouco roupas, leque as bocas! Muito obrigado, B-Boy! Cirojano! É muita treta! Aplausos 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 Alex 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 B-Boy Menor Roó 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 Caí Daquele jeito, hein? Roó Rob Roó Rol Roó Roó Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal